É um dos fusqueteiros mais famosos da nossa capital nacional do alimento. Que cor que é mesmo? É um berginho que você tem, né, Fábio? Fábio Rosa junto do Giba. Por que que essa linha da baratinha cheira a gasolina? Explica pra nós. Tudo bem, Rodrigo? Uma ótima tarde pra você e pra todos ligados no nosso Balanço Geral. Eu ando de fusca, venho todos os dias trabalhar aqui com a mocinha, que é o nome do Fusca, que é da minha esposa, viu? Mas ela me empresta pra trabalhar todos os dias, a gente gosta bastante. No documento é amarelo, mas você tem razão, né? Olhando ele é beijinho, assim, é bonitinho, né? A gente gosta muito dele, mas é isso. Aí eu chego, ó, cheirando gasolina. Não tem jeito, Rodrigo, não tem o que fazer, né? Faz parte de quem gosta, inclusive, né, dos motores a ar. Esse cheiro de gasolina faz parte. A gente nem enche muito tanque, senão a gente não consegue andar. Mas é uma delícia, viu, Rodrigo? Só que tem esse porém, né? É uma preocupação constante. Eu tenho essa preocupação sempre, né? Verificar ali as mangueiras, né? Porque embora seja um motor muito simples, muito fácil, né? De você observar ali, qualquer furinho na mangueira, um desencaixe ali, pode cair a gasolina no motor quente. E geralmente é essa a causa de incêndios. Como esse, né? Que aconteceu ontem à noite na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Herculândia. Coitado do motorista dessa Kombi, que seguia ali, né, no sentido Herculândia Quintana. E segundo informações dos bombeiros, Rodrigo, ao passar pelo trevo de Herculândia, ele já percebeu a fumaça tomando conta da Kombi. Rapidamente ele parou ali numa área de grama ao lado da rodovia, chamou o socorro. Os funcionários da Eixo, o concessionário que administra aquele trecho da rodovia, chegaram rapidamente. Um caminhão-pipa da Prefeitura de Herculândia também participou do início do combate a chamas, enquanto os bombeiros de Tupan, que também foram chamados, chegaram aí para dar o reforço. Mas, infelizmente, mesmo com essa ação rápida, a Kombi foi tomada pelo fogo e ficou aí destruída. As causas ainda serão investigadas, viu? Eu disse aqui, né, o que a gente costuma ver, né, no caso de Kombis, Fuscas, principalmente, mas, nesse caso, o incêndio será investigado ainda pela Polícia Civil, mas, por sorte, foram apenas os danos materiais. Ninguém ficou ferido e essa é a boa notícia. Pena, né? Grande prejuízo aí para esse motorista, Rodrigo. Suja. Berginho, Fábio? Isso, é, de olhar é beijinho. Falei, no documento é amarelo, mas ele é beijinho. Beijinho, faixinha branca no pneu, é enjoado. Todos são charmosésimos, mas desde que tenha dono, tem que ter cuidado. E uma cargueira como essa é para serviço, ela aguenta o batidão. Então, se você engraxar direitinho, a suspensão tem que engraxar. Kombis, se não engraxar, ela se escangaia, se arreganha toda, aí ela não aguenta, fraqueja. E verificar o sistema de alimentação. É, mas dá trabalho ter Kombi, você queria que ela trabalhasse sozinha e você não fizesse nada. De nada.